O livro que a gente vai resenhar hoje está esgotado. Se você assiste resenha só pra poder comprar livro, pode passar esse vídeo. Mas nós não vamos passar o vídeo. Estamos aqui pra falar de ideias. Livro de hoje, A Chave Junichiro Tanizaki. Esse japa maravilhoso, cara. Eu sempre fico embasbacado com os temas que o Tanizaki explora e o jeito como ele explora. Porque pra mim é sempre uma surpresa muito boa de ver como esse cara tinha uma visão além do alcance. Quem que falava esse? Era o Thundercat? Não, o live do Thundercat. É uma visão além do alcance mesmo. Das relações íntimas, cara, de casal. A gente escreve muito livro sobre histórias de casal. Sempre cara com viés. Passo. Vocês viram a nossa resenha aí do Amor Insensato que a gente lançou no passado. Pode dar uma olhada que é a pegada se vai continuar nesse livro aqui. Esse livro é a chave. Está esgotado. Uma pena, né? Quem sabe a Companhia das Leis depois da resenha não se anima a imprimir de novo. Que esse livro é um dos livros mais importantes do Tanizaki. Nesse sentido. Quem me deu de presente foi o professor Benedito Costa que é um amigo meu. Estava resenhando esse livro aqui no Facebook. Eu falei Caraca, você tem esse livro? Caraca, me vende ele. Ele falou Não, eu te dou, não sei o que e tal. E está aqui. Obrigadão mesmo para o Benedito. Esse livro aqui, cara ele conta a história de um casal um casal já meio não um casal tão jovem um casal já mais maduro o marido tem 50 e poucos anos a mulher tem 45 tem uma saúde meio debilitada na mulher, enfim. e esse livro é contado todo por meio de diários o diário que ele escreve há anos, enfim e o diário que a mulher escreve os dois mais ou menos sabem que o outro escreve o diário e eles meio que desconfiam que os cônjuges estão lendo o diário deles mas eles não estão. Então aí já começa um subterfúgio narrativo que é muito interessante que é o seguinte uma perseguição psicológica dos dois porque você não sabe se aquilo que está sendo escrito é a verdade ou é alguma coisa que o cônjuge está deixando para o outro no sentido de revelar alguma coisa que a pessoa não quer contar abertamente quer contar como se fosse uma confidência como uma pista que deixa cair no chão justamente uma chave esse livro ele começa mais ou menos quando a esposa acha a chave da gaveta do escritório do marido no chão que é onde ele guarda o diário então tipo ela deixa ela interpreta aquilo como o seguinte meu marido quer que eu leia o diário dele porque ele é muito cuidadoso ele jamais deixaria essa chave aí a não ser que ele quisesse que eu leia mas eu não vou ler porque eu tenho pudor eu tenho recato, etc. Essa mulher aí, Cuco ela tem um apetite sexual muito grande né cara pô, labareda da periqueta e o marido por sua vez não, ele já começa o livro relatando que ele depois de uma certa idade cara, ele perdeu o fogo ele se cansa muito fácil ele não consegue dar no couro direito né cara pô, sei lá tá faltando ovo de codorna você sabe que ovo de codorna é uma fonte de vitamina E né cara se você mora com seus pais ainda e você vê tua mãe preparando ovo de codorna pro teu pai pode ter certeza que teu pai não tá dando conta do recado é é o paisão tá borrachudo e aí ele fala que que ele precisa né aplacar o desejo sexual na mulher mas ele não consegue eles tem uma filha que é a Toshiko e essa Toshiko ela tem um pretendente que é o Kimura que é um jovem novo que a Ikuko que a mãe acha ele parecido com o James Dean né esse livro foi publicado na década de 50 então porra tava na época da juventude transviada e tal tava super na moda de Virginia e tal e aí já começa uma outra preocupação do 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 Tanizaki que ele sempre vai falar nos livros dele que é essa questão da ocidentalização versus orientalização né ele sempre vai colocar algum elemento ocidental nos livros dele pra discutir justamente metáforas pros desvios das pessoas nesse sentido cara é uma coisa louca assim não chega a ser um moralismo que ele tá fazendo não chega não chega não chega a fazer um juízo moral disso mas cara inconscientemente ele tá fazendo isso ou conscientemente não sei né é legal se você conhece a obra dele você vai saber do que eu tô falando né ele usa esses elementos ocidentais pra mostrar o desejo de um personagem de sair daquele mundo em que ele tá ali no caso o mundo do relacionamento homologâmico aí Koko começa a se sentir atraída por esse Kimuro né a mãe então começa a se sentir atraída pelo pretendente da filha e o marido que eu acho que não tem nome na narrativa não lembro dele mas eu acho que ele não tem nome tá não me lembro de ter visto o nome dele ele percebe que o ciúme faz muito bem pra ele cara ele percebe que o ciúme estimula ele numa certa dor assim num certo prazer agridoce de se fazer fazer se mostrar pra mulher e aí ele começa a ter mais apetite sexual pra isso né a mulher dele é muito recatada enfim apesar de ser muito muito fogosa ela tem um certo recato por conta da criação feudal dela né segundo as palavras do próprio marido então existe uma uma tensão ali e uma dicotomia mesmo entre o prazer sexual e um certo recato um certo pudor na cama ela nunca é despida completamente o marido fala enfim então o que ele faz cara ele começa a chamar esse que muda pra casa né eles sempre estão lá tomando bastante conhaque né começa a ficar meio altinho parará e ele meio que empurra um pro outro ali veladamente sem que a mulher note enfim e a mulher mais ou menos começando a se interessar mesmo de verdade pelo cara mais ou menos confiada que o marido tá fazendo isso e a partir daí a gente começa a entrar no mundo cara porra do prazer do ciúme cara e do poder autodestrutivo de uma relação de posses como essa né cara assim de novo cara termos assim muito específicos modernos cara e porra até meio tabu assim pra se tratar ainda mais de um país assim que é tradicionalmente muito moralista e recatado como é o Japão tradicionalmente eu digo porque hoje em dia né cara videogame de estupro pornô com tentáculo e o caralho a 4 né velho mas naquela época enfim né cara a questão dos diários é muito legal assim porque no começo fica claro porque existe uma ordem muito específica intercalada né uma parte do diário dela uma parte do diário dele uma parte do diário dela uma parte do diário dele você vê que ele escreve geralmente à noite no final da noite quando a mulher tá dormindo e a mulher por sua vez escreve de manhã ou durante o dia quando o marido tá no trabalho e você não sabe de quem é o diário até que a pessoa fale mas ela fala joga na primeira linha e você sabe de quem que ela tá falando justamente porque ela se refere ao cônjuge em primeiro lugar então é uma relação muito louca você sabe quem é a partir de quem ela tá falando então começa assim ah meu marido isso meu marido fez isso hoje fez isso ontem à noite e daí o cara escreve assim ah hoje minha mulher veio e tal então também é uma forma de direcionar esses tratamentos e a justa posição de cada um nesse triângulo amoroso fora isso essa questão da chave a chave essa alegoria da chave serve justamente pra mostrar essa questão do não dito das intenções e do segredo íntimo que existe nesse tipo de sentimento o segredo da esposa que é enfim se apaixonar pelo pretendente da filha e o segredo do marido de sentir prazer no ciúme dele pela esposa são coisas assim que são guardadas à chave mesmo então daí a alegoria o estilo do do Tanizaki é muito psicológico muito psicológico mesmo eu gosto da maneira como ele ele narra os personagens dele se demoram interpretações sobre as ações dos outros personagens enfim isso é muito gostoso porque mostra como são bem construídos os personagens do Tanizaki como eles não servem como tipo joguetes num esquema fácil de peões assim eles realmente são dotados de uma vida interior muito rica quase palpável assim de tão real que eles são e isso é muito legal esse livro é muito curtinho tem 134 páginas então também é um livro assim pra você ler num dia só foi o que eu fiz inclusive li essa semana achei muito muito bom foi uma surpresa eu queria ler esse livro desde que eu descobri o Tanizaki e desde que eu descobri o Tanizaki já sabia que esse livro estava esgotado isso faz uns 5, 6 anos então consegui ter esse livro aqui na estante é bonitinha essa coleção do Tanizaki vou mostrar pra vocês os outros aqui eu tenho outros livros do Tanizaki lançados por outras editoras mas que a Companhia das Letras lançou além desse aqui a chave tem também o Vorage que é azulzinho o Amor Insensato que a gente já resenhou e o Akin Prefiro Ortigas então é uma coleçãozinha simpática de ter que bom que bom que adicionei essa daí e uma leitura ainda por cima tão maravilhosa a esse conjuntinho de livros aqui que eu guardo com muito carinho aqui em casa se inscrevam no canal vamos falar sobre o Tanizaki vamos falar sobre o ciúme vamos falar sobre esse amor que não ousa dizer o seu nome deixe um comentário deixe um joia abraço quem você ama ainda hoje e é isso aí um abraço e tchau